A ideia é tentar mostrar os complicadores que advieram da nova lei 13.467 de 2017. Que são múltiplos os complicadores. Quanto mais a gente se envolve com esses complicadores todos, mais a gente tem a percepção de que nós estamos entrando num local sem saída. Quando a gente tem uma notícia, tem uma lei complicada que pode gerar problemas, a gente fica um pouco com expectativa, apreensivos e tal. Mas quando você começa a estudar mesmo, começa a aprofundar os estudos, você vai percebendo que o problema é ainda maior. Porque essa insegurança jurídica que provoca, que advém do conjunto, porque você parece que não é uma lei, mas é uma lei. Não é uma lei, é um conjunto de normas que estão colocados dentro desta lei. Este conjunto intenso, grandioso de normas tem muitos complicadores que, como eu estou dizendo, sinceramente atrapalham muito a vida de muita gente. Por exemplo, você tem uma configuração de trabalho intermitente, que é algo que pode existir em qualquer empresa para o exercício de qualquer atividade. E que esse trabalho intermitente, então, seria uma espécie de paralelo daquilo que seria o trabalho permanente. Porque não é uma regra de excepcionalidade, é uma regra coabitando com uma outra, que é uma regra geral, do trabalho permanente, regulando da mesma forma, o mesmo tipo de trabalho. Isso gera uma insegurança jurídica, porque embora a lei tenha permitido que exista o trabalho intermitente, o fez não dentro de uma lógica de exceção, de excepcionalidade. Criou uma nova regra. Então, as pessoas podem acreditar que esta lei será aplicada com este sentido específico, e a outra lei, que diz que o empregado permanente, com seus direitos, ou seja, percebe que existe uma confusão. Que é difícil você ter a segurança de que esse trabalho intermitente, que segundo a lei ainda ampliada pela medida provisória 808, que esse trabalhador em trabalho intermitente possa, inclusive, receber menos que um salário mínimo no mês. A grande questão é, mesmo uma empresa, poderá acreditar que esse será o efeito jurídico único? É complicado achar que sim, porque existem outras leis, existem as normas constitucionais, existem os princípios jurídicos que interagem nesta mesma realidade. A reforma tem sido um grande destaque, um tema de grande destaque. Ela se pauta em alguns eixos do direito do trabalho, direito material, processual e também sindical. Hoje, o tema, especificamente, é falar sobre as novas formas de contratos de trabalho, especialmente o teletrabalho, o contrato intermitente e também a nova regulamentação da terceirização. Então, a ideia é trazer aqui alguns pontos de preocupação, tentar trazer quais são os alcances necessários para a advocacia preventiva e também tentar abordar aí, tentar alcançar a segurança jurídica pretendida pelas partes. A regular necessidade de uma regulamentação, uma vez que o seu fundamento era a súmula 331 do TST, bem como a delimitação aí da terceirização na atividade meio, dentre outras atividades estabelecidas pela súmula 331. Agora, com a alteração, nós temos a possibilidade da terceirização em qualquer atividade e isso tem também, tem sido objeto aí de questionamentos, de uma nova construção do direito do trabalho também, a partir dos seus princípios protetivos e a partir aí daquilo que a gente tem quanto legislação constitucional. O contrato que tem gerado muito debate e um certo desconforto, muitos questionamentos, é o contrato intermitente. A nossa regulamentação, a lei 13.467, ela não esgota pontos de extrema relevância e isso tem trazido uma grande preocupação para as novas formas de contratação. É nesse sentido que a palestra também busca esclarecer e busca alcançar. Olha, é uma grande satisfação ter a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos em parceria com a AB Santos, promovendo mais um debate, mais um seminário sobre a reforma trabalhista. Reforma essa que está causando muita perplexidade, não só à sociedade, aos trabalhadores, mas também aos advogados, por conta das nuances, por conta das mudanças e das consequências jurídicas que podem adivir contra o próprio cliente reclamante. Então, debater o tema é a melhor forma de munir o advogado de instrumento para conhecer melhor a lei e poder atuar de uma forma mais condizente com a grandeza da advocacia santista. Estreitar laços com as co-irmãs, tanto a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, como a Associação dos Advogados de Santos, é fundamental na nossa gestão para aprimorar os serviços para os advogados. A ATS é especialista na área trabalhista, então ela tem os nomes, tem as pessoas certas para debater os temas mais polêmicos e fazer a união da OAB Santos com a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos é fundamental para o sucesso da advocacia santista. Por isso que buscamos nas nossas parceiras e irmãs todo o apoio necessário para engrandecer a advocacia santista. O primeiro é da união entre os advogados trabalhistas para enfrentarmos essa reforma trabalhista. Em segundo, a parceria junto com a Ordem, que é a Casa da Cidadania, então a ATS, já exemplo do ano passado e esse ano, estamos fazendo novamente esse seminário para a atualização dos profissionais e dos colegas nessa área. Sim, além do seminário, cursos que nós já fizemos e vamos fazer ainda, temos o CONAT esse ano, um congresso nacional que vamos ter aí em outubro, de 10 a 12 de outubro, no Mendes Convention, que as discussões já começam a partir do mês que vem, então nós já estamos nos preparando, né? Tipo um pré-CONAT já esse seminário para enfrentarmos essa reforma aí e dentro desse um ano da reforma vai ser realizada em outubro no Mendes Convention. É um assunto que ainda está gerando muitas dúvidas entre o meio jurídico. Então nós tivemos a iniciativa, a ATS, com o apoio da OAB, de fazer esses seminários de atualização sobre a reforma trabalhista. Já estamos aí há alguns meses e essas dúvidas estão sendo sanadas. Na segunda-feira tivemos o doutor Souto Maior e deu várias dicas que podem ser aplicadas nos processos. Ontem tivemos a doutora Silvana, que falou sobre contratos, e hoje temos a grata satisfação de ter a doutora Luciana, que vai expor sobre a terceirização e o trabalho contemporâneo escravo. Será realizado de 10 a 12 de outubro o CONAT, o Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista, juntamente com o ELAT, o Encontro Latino-Americano dos Advogados Laboristas. Será realizado pela ATS, com o anfitriã, com o apoio da Abrat, apoio da OAB Santos, e será realizado no Mendes Convention Center. Bom, o tema que nós vamos tratar hoje é o trabalho escravo contemporâneo e a nova lei de terceirização. A nova lei de terceirização tem um ano de vigência, completou agora no mês de abril, e nós vamos tratar desses aspectos novos, da contratação irrestrita, da terceirização irrestrita, e os reflexos disso no trabalho análogo à escravidão. A terceirização anteriormente à lei, ela se baseava na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que previa que somente poderiam ser terceirizados a atividade meio e não fim. Com o advento da nova lei de terceirização, agora as atividades vão poder ser terceirizadas toda e qualquer atividade. E isso pode ser um problema muito grande quando nós falamos de trabalho escravo contemporâneo. Por quê? Porque o trabalho escravo contemporâneo ocorre basicamente entre as cadeias produtivas, que é exatamente onde se tem o menor número de terceirização. Só para vocês terem uma ideia, de 2013 a 2017, mais de 3.500 pessoas foram resgatadas. Destas 3.500 pessoas, 3.000 pessoas trabalhavam para empresas interpostas. Então nós entendemos que se não tiver uma prevenção e se não houver mecanismos fortes de combate a essa prática do trabalho análogo à escravidão, a terceirização irrestrita, conforme que é o que a lei vem hoje propor, nós teremos muitos problemas. E vamos estar retrocedendo todo o trabalho que vem sendo feito no combate à escravidão contemporânea. Realmente é de vital importância esse debate. E a Associação de Advogados da Bede Santos, com o apoio irrestrito da Ordem dos Advogados, de sua obsessão, tem feito um brilhante trabalho nesse sentido de trazer a informação, trazer o debate para o advogado da Baixada, que precisa atualizar sempre a atualização fundamental. Ainda mais nesse momento que nós estamos com uma reforma vigindo. Há cerca de cinco meses, que ela tem mais dúvidas do que encaminhamentos, mais erros do que acerto. E precisamos nos encontrar na advocacia. E são grandes temas que estão sendo discutidos hoje. E não é só aqui, o Brasil inteiro, as associações regionais que fazem parte da Abrat, também têm se movimentado a própria Abrat. E estamos tentando levar o advogado à discussão para buscar a melhor forma de enfrentamento da reforma e como conduzir os seus trabalhos. Tudo isso que está sendo feito não só aqui, mas no Brasil, vai eclodir no nosso encontro nacional, que será realizado aqui em Santos, no CONAT. Será o 40º CONAT, que será realizado em outubro, de 10 a 12 de outubro em Santos, e onde virão advogados do Brasil inteiro, e estarão discutindo exatamente um ano praticamente da reforma, e avaliando e buscando soluções. E é importante isso, porque atrai o advogado, e a gente tem certeza que será um evento grandioso nessa cidade, com o apoio que essa subsessão está dando aqui para a associação local, para a Abrat como organizadora do evento. E eu acredito que será bom. E tenho certeza também que daqui até lá ainda teremos muitos novos debates, muitas novas discussões, até a gente encontrar um caminho que atenda aos advogados e da população como um todo. Tchau, tchau.